A Música Urbana está em todo o lado. A Música Urbana está em todos os festivais. A Música Urbana faz os números que não mentem. Um artista da Música Urbana faz um feito, olha, um single cinco vezes platina. E não é uma notícia na mídia mainstream. Um artista da música convencional faz um single de ouro, é uma notícia linda. Vocês estão a perceber? Eu vivo isso na primeira pessoa. Fico feliz que nós tínhamos o Trace, neste caso, a prestar atenção a isso, a não deixar isso passar, como vocês dizem aqui, passar batido. E de certa forma, a baterem o pé por nós. Fico feliz que haja uma plataforma como a vossa que leva a música de forma séria, que dá uma plataforma séria aos artistas e está genuinamente interessado com a arte que fazemos.